Salve, salve baseada, como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais uma live, sim, Ana, aquele jeitão. Como é que vocês estão, meus lindos? Como é que foi o dia de vocês hoje? Ficaram felizes pelo resultado do Brasil? Ou o Brasil acabou te decepcionando? Se você é português, ficou feliz, né? Portugal sarrafou dois logo hoje. A Rascaeta ficou triste, mas todos nós ficamos felizes, né? Guys, daqui a pouco eu vou depositar na conta de algum de vocês lá no nosso queridíssimo csgo.net, tá? Porém, hoje eu ganhei essa AK hoje de 225 dólares. Olha a quantidade de tentativas que eu fiz. Eu tentei apenas duas vezes, apenas duas vezes e deu bom. Ou seja, eu gastei 16,50 e peguei uma skin de 225. Lembrando que esse valor foi praticamente... Na verdade, praticamente não. Foi totalmente bônus, de graça. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40major, que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Bora, 263 dólares. Acabou a promoção de Black Friday. Ah, tá com quantos por cento? 24. Tava 50%. Tava 50% que passou a Black Friday, né? Acabou, Black Friday acabou. Eu acho que eu vou partir pros aprimoramentos, velho. O que será que dá pra gente tentar pegar com esses 200? Mano, se eu pegar... Eu já peguei 200, então agora o que vier é lucro. Se eu pegar, tipo, alguma coisa de, sei lá, 150 dólares, já vai tá, tipo, porra, absurdo. 250 dólares é o melhor ainda, né? Uma survival case hard, né? Vai que, né? Vai que, né? Vai que, né? Não, não, não. ... Abertura Coloca 2.2% 2.2% O chat pediu 14% 17% 15% Faz a boa É nossa Caracoles Caralho, na última Esperança E ela não está disponível Ela não está disponível Mas eu não tenho interesse em nenhuma Dessas que estão, então eu vou Deixar ela quieta aqui, depois eu pego Então, guys, hoje o nosso depósito Foi de 200 dólares Today, tiramos a K Que eu postei lá no stories Tá, então se você assiste meus Meus stories, você viu eu ganhando Deixa eu mostrar pra vocês Como está a K Que eu já peguei Ó, ela vale 1.118 reais Peguei ela hoje From Russia With Love Da Rússia com amor Alguém aí quer receber alguma coisa Da Rússia com amor? Eu só quero essa casinha mesmo Quero mais nada Vai que chega um míssel aqui em casa Eu não quero Eu não quero Ó, guys Como que veio essa K Eu já tinha mostrado ela no stories Mas eu acho que no stories não dá pra ver o quão bonita ela é A ponta parte de trás não conta muito Mas é muito linda Eu consegui ganhar essa K Com 8 dólares Na verdade 16 dólares Porque foram duas tentativas O que salvou muito o meu profite Porque eu ganhei ela com 8 dólares Ali dentro do bônus E depois eu busquei uma outra faca De 150 dólares Então no total A gente lucrou Mais do que o Mais não, né? Lucramos aproximadamente O dobro do depósito Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40Major Que te dá 40% de bônus no depósito E além disso Você também participa do sorteio mensal do mês de novembro Usando o cupom 40Major Você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas No valor de 36 mil reais Então pra participar Basta depositar no CSGO.net Usando o cupom 40Major E preencher o formulário Que o link tá aí pra vocês Bom, guys Vou deixar essa faquinha aqui Não sei se mais tarde eu arrisco Mais tarde eu pego Ou se mais tarde eu pego outra skin Só que eu queria bastante Essa case harded em específico Tchau 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 Tchau